Bem-vindos! A minha cozinha hoje vai rolar um frango xadrez aqui delicioso e com alguns segredos de um chefe japonês. Nós vamos precisar para fazer o frango xadrez peito de frango, pimentões coloridos, cebola, alguns temperos como sake mirim, molho de soja, óleo de gergelim e para finalizar nós vamos usar sementes de gergelim. Normalmente você vai encontrar finalizado com amendoins, mas pode também finalizar com semente de gergelim que é uma delícia. De tempero eu estou usando pimenta, alho e gengibre. A primeira coisa que a gente faz é pegar o peito de frango e cortar ele em quadradinhos, porque ele chama frango xadrez, então tudo vai ser cortado em quadrados, retângulos, assim. Estou usando peito de frango e vocês sabem que o peito de frango é uma carne meia seca. Então o que a gente faz? A gente coloca ovo e um pouco de maisena e deixa marinando na geladeira por aproximadamente duas horas. Bom, essa marinata aqui que vai deixar a carne tenda por dentro, molhadinha. A primeira coisa que a gente faz então é fritar a carne. Meu óleo já está quente, parece bastante óleo? É, é bastante óleo, mas é exatamente assim que fazem os japoneses, aqueles que você compra no takeaway e que ficam saborosíssimos. Uma boa fritada, tá vendo? Já está ficando moreninho e eu já vou tirar aqui do óleo. Agora nós vamos começar a trabalhar os nossos legumes, os pimentões e as cebolas. Primeiro eu vou colocar os meus temperos, que são temperos da minha escolha. Já vamos colocar os pimentões. A ideia aqui é fazer eles bem adentro. Depois dos pimentões, a gente acrescenta a cebola e já pode devolver o frango para a panela. Saqué mirim, que é o saqué de cozinhar. Um pouquinho de óleo de gergelim. Agora vou colocar um pouquinho de pimenta lá da tijão, ó, maravilhosa. Gente, agora vou colocar um pouco de shoyu. Não precisa ser muito, você pode deixar o shoyu para servir na mesa também. Vocês perceberam que eu não coloquei sal porque eu já tinha temperado o franguinho com sal antes de marinar. E o shoyu é salgado. Finalizar, você pode finalizar com bastante cebolinha, se você gostar. Ou no meu caso aqui, gente, eu estou usando bastante salsinha. E vou colocar sementinhas de gergelim para dar aquele toque. Essa aqui é o gergelim negro. E um pouquinho de gergelim branco também, torrado. Super saboroso. Gente, ficou uma delícia. Olha, a técnica do japonês realmente deixa o frango bem macio. Está aqui o meu prato finalizado. Esse aqui eu montei com arroz japonês, que é como a gente gosta de comer aqui em casa. Se você quiser aprender como faz arroz japonês, vou deixar aqui no card. Duas vezes eu ensinei aqui no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo na Record, por favor, acesse o nosso canal lá no YouTube, arroba Malu Visita, para aprender a fazer o arroz japonês. Ou para deixar um comentário bacana aqui para a gente, nessa receita super gostosa. E não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, arroba Malu Visita. Facebook, arroba Malu Visita. Twitter, arroba Malu Visita. Eu espero você!